Bate outra vez Com as esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Para mim Queixo-me as rosas mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume O perfume que roubam de ti Devias 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 vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Bate outra vez Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim 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 Obrigado.